Primeiro reunir e conversar lá é melhor Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o líder O líder dele, nós reunimos todo mundo Nós queremos conversar com o líder Não, não, nós queremos conversar Nós não podemos aguentar isso aqui Nós não podemos aguentar a parada aqui não Nós estamos precisando Nós queremos a liberação Vamos passar aí agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cima, gente Chegou a polícia É doido, tanto macho desse aqui Pra cima